É, porque você falou que foi muito positivo no começo, mas também teve crítica, não teve? Eu não vou dizer que foi 100% positivo no começo, porque eu acho que o mais difícil de toda caminhada é dar o primeiro passo. Ah, é? Eu acho. O mais difícil de toda caminhada, eu acho que é dar o primeiro passo, sabe? Você dar o primeiro passo e permanecer caminhando. Então, eu acho que essas são as duas dificuldades maiores da caminhada, eu acho assim. Então, dar o primeiro passo, foi, tal, tentou ali e foi continuando com a constância. É sobre dar o primeiro passo e ter constância, continuar, né? Acreditando. E aí, Deus foi agindo. Mas, eu queria falar com o teu pai, cadê o microfone dele? Tá ligado? Não, eu não. E o pessoal? Fala, ah, mas ela é muito novinha, teve uma crítica assim, fala, pô, ela tem que brincar e tá pregando. Sim, sim. Pessoal que não entende direito, né? Então, o que você ouviu no começo? Inúmeras críticas, bastante, bastante pessoas diziam, né? Que eu tirava a infância dela e jogava tudo em cima, né? Entendeu? Essa menina não brinca, essa menina não tem o tempo dela e tal. Inúmeras. Mas você brincava, não deixava de ter a vida como... Com certeza, é normal, normal. Sempre brincou, a gente sempre... Porque a pessoa achava que ela ficava pregando 24 horas, né? Há tempo pra tudo. Então, assim, a gente sabe que tem tempo pra tudo. Entendeu? Só que a diferença é que Deus escolheu ela muito cedo. E nem todo mundo que vai saber entender isso com uma facilidade. Mas pra você, como que foi? Fui muito perseguido, fui muito perseguido. É, mas pra você, foi quando você viu que ela tinha se chamado, como que você toma essa decisão? Porque, no fundo, você é o pai, você tem que decidir, né? Ô, Vilela, eu falo que é a graça, que é o favor imerecido. Entendeu? É a graça de Deus que invadiu. Você orou pra isso e viu... Entendeu? E eu tinha uma profissão, né? Eu tenho uma profissão, eu sou da área de saúde. Eu abri mão de tudo. A mãe dela também tem profissão pra poder cuidá-lo e zelar do ministério dela. Pra acompanhar nas viagens. A gente entendeu o chamado, né? O propósito de Deus pra vida da Vitória. Entendeu? Mas foi muita crítica. E até hoje, muitas pessoas criticam. É porque isso que eu ia falar, Vitória. Porque eu imagino que dentro do meio evangélico não tenha tantas críticas. Claro que pode ter. É? Não, não. Vamos falar disso. Mas eu acho que quando você fura a bolha, eu acho que o pessoal que é fora da igreja entende menos do que quem tá dentro da igreja. Ou não? Tô falando besteira. Você acha que dentro da igreja é pior? Eu acho que você tá um pouco enganado. Eu achei que quem tá vendo de fora não entende. Vamos falar aqui, ó. Quem crucificou Jesus foram os próprios religiosos. Entendeu? Então, a gente olha pra... Dentro da própria igreja. Sim. Infelizmente. 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 Não vou generalizar, não. Não vou generalizar. Claro que não. Como certeza eu não posso generalizar. Mas acontece sim. Eu acredito até que a maior parte das pessoas te dá força. Eu acho que em todo meio isso acontece, né? É. É a minoria. Mas... Acontece sim também. E por quê? O que que falam? Qual que é a crítica? Por que que se incomodam, você acha? Eu acho que é assim... É... Por exemplo, quando... Eu vou até fazer o exemplo que você falou que você não sabia. Qual? Esse é um vídeo. Um dos vídeos que viralizou muito nas redes sociais. É. E muita gente não entendeu. O do iPhone é o último que viralizou, né? Pra caramba. Mas eu tava falando com o seu pai que não. Tem outros que viralizaram. É qual que bateu? Fala no microfone, por favor. Qual que você falou? Tem outro que tá com mais de 50 milhões de visualização. É o da cadeira. Da cadeira. Mas é o que você vai falar agora, não? É outro. Não. É um outro. É um outro que também... É Deus, né? É Deus. Fala sobre esse. Sobre o da cadeira. Não, não. Esse que você ia falar como exemplo do que a gente tá falando de crítica dentro da igreja. Esse exemplo, eu tava numa administração e eu tava ministrando sobre Daniel. Onde ele se destacou. Por que que ele se destacou? Quando Deus levantou ele pra ser um ministro e administrar ali a administração dele, a administração governamental, ele começou a se destacar como ministro. E os outros dois ministros que estavam junto com ele, olhou pra ele e falou, o que que ele tem que eu não tenho? Por que que ele tá se destacando e eu não tô? E aí eu usei esse exemplo porque ele tinha um espírito de excelência sobre a vida dele e ele se destacava. E aí eu usei o exemplo da luz. Da luz, eu peguei um celular e eu fiz assim na cara de uma mulher que ela tava lá. Se eu fazer isso aqui na sua cara... Tá. Se eu fazer isso aqui na sua cara... O que que tem? Isso vai te incomodar? Claro. Vai te incomodar? Sim. Por que vai te incomodar? Porque tem uma luz diretamente no meu olho. Vai se incomodar, né? É. Às vezes você perde até o rumo. Por que? Porque a luz... Agora você tirou as luzinhas piscando na sua cara. Por que? Porque a luz, quanto mais forte, mais ela vai incomodar. Quanto mais ela brilha, mais ela vai incomodar. Então, se tá incomodando, é porque tá brilhando. Se tá incomodando, é porque tem luz. Então, a luz, ela só ilumina, ela só incomoda aonde tem trevas. Porque aonde a luz entra, as trevas tem que sair. A luz entrou, irmão. Já era. Então, incomoda. Jesus, ele era a luz. Jesus era a luz. Então, ele incomodava. Então, tem pessoas que não conseguem entender o propósito de Deus na vida de cada uma dessas pessoas. Ah, mas por que Deus tá honrando o fulano? Deus tá honrando o fulano porque é o tempo do fulano. Ah, então Deus não vai me honrar? Deus vai te honrar, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado. Deus pode honrar sim. Deus pode fazer sim. Mas nós precisamos entender que existe um tempo. Existe um tempo de espera da promessa. Eu esperei um tempo. Porque tem gente que olha pra mim, pelo fato de eu ser nova, e acha que assim, ah, a menina surgiu do nada. O vídeo viralizou, eu tava do nada. Não foi do nada. Não foi do nada. Tanto que vocês acabaram de ver um vídeo meu com quatro a mim. E você tá com 17. Exatamente. Então, é sobre uma história. Deus, ele te prepara, te prepara pra você viver aquilo. Então, é sobre isso, entendeu? As pessoas se incomodam. Se incomodam. Mas... Mas isso que você tá falando é dentro da igreja. E fora da igreja, o pessoal que não entende. Ver uma menina novinha falando de Deus e pregando. Você acha que isso incomoda por quê? Não. Pelo contrário. Não? Negativo. É? Meu maior apoio vai do secular. Sério? Eu achei que... Dá pra selecionar, entendeu? Dá pra selecionar, tipo assim. As pessoas, não vou generalizar, mas tem um amigo e tudo mais que apoiam no meio crente. Mas é a minoria, infelizmente. Poxa. Infelizmente, infelizmente. Se eu mostrar pra você meu direct aqui, ó. Por exemplo. MCs. Se eu não me engano, acho que foi ontem ou ontem de ontem. É, você não precisa nem citar nome, de repente, se você não quiser. Ontem. Depois eu vou citar o nome aqui. Mas você acha que se citar nome tem problema? Não, eu acho que pra ele não vai ter problema, não. Ah, então beleza. Então deixa. Olha quem mandou mensagem no domingo. MC Brinquedo. Falando das ministrações. Poxa. Entendeu? Falando das ministrações, não pare, continue. Porque Deus tem usado a vida. Então tá chegando nas pessoas. Com certeza. Com certeza. Então a gente vê, sabe? A gente vê hoje, hoje, o Léo Santana fez um reposte do meu vídeo. Sério? Sim, olha. Olha que legal. Quer ver? Tá nos stories dele também aqui, ó. Ele repostando aqui. Vai passando aqui, você vai encontrar. Vai aparecer eu, ó. Aqui. Aqui. Tá vendo? Então, é... Tá vendo? Poxa, que legal. Várias pessoas, várias pessoas. E também tem uma pessoa que até testemunhou. Que eu vou falar também aqui. Que é a GK. A GK? Isso, a GK. Ela me mandou mensagem também. E ela falando o quê? E ela falou assim, olha... Essa... Tem pregações suas que me tiraram do buraco. Putz, que legal. Então são as ministrações. A palavra... Ela passou uns momentos difíceis, né? E de repente o vídeo seu apareceu pra ela na hora certa. E você tem essa noção, né? Que seus vídeos estão sendo compartilhados e tal. E estão sendo vistos por gente que nem sabe, né? Nem sabe quem é Jesus. E eu vou falar algo aqui. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Então, graças a Deus, tem muitas vidas sendo alcançadas. E o meu foco é esse. Entendeu? O meu foco é esse. Se você pregar pra crente, você pregar... Pra crente é fácil. Pra convertido é fácil. Pra convertido é fácil. Ele conhece a Bíblia. Entendeu? Ele conhece. Agora eu quero ver você pregar pra pessoas que não conhecem. Entendeu? Então Deus, Ele tem levantado. São estratégias que o Senhor tem me dado pra levar a palavra pra fora. Entendeu? E a gente tem visto os resultados. A gente tem visto os resultados de tudo que Deus tem feito. Tudo que Deus tem feito. É tudo pra glória de Deus. O que eu acho legal é que você faz umas analogias do cotidiano. Com o dia a dia das pessoas. Esse vídeo do iPhone que eu achei legal. Que as pessoas podem, no começo, dar risada. E depois elas falam, não, faz sentido. E presta atenção. Essas analogias, você pensa antes pra fazer as pregações? Ou é meio, acontece na hora e você vai ver nos exemplos? Como que funciona? Eu deixo o Espírito Santo me enguiar. Tudo que eu faço, eu faço debaixo do direcionamento de Deus. Então, essas analogias, todo mundo falando, Vitória, como é que você faz e tal. É natural. É algo natural que Deus olha, Deus me dá uma inspiração e vai e acontece. Entendeu? É algo natural. Por exemplo, às vezes eu olho pra alguma coisa e Deus fala comigo através daquilo. Porque, ó, eu vou, tem muita gente que olha e fala assim, nossa, mas como assim? Ela pregar analogia? Pregar desse jeito? Não, mas Jesus fazia isso também, né? Sim, mas tem gente que olha e fala assim, não, mas isso... Claro que Jesus não falava de iPhone, né? Porque na época não tinha iPhone. Usava barro. Usava barro. Usava colheita. O cuspe, né, pai? O cuspe dele. Exato. Sim. Mas falava sobre plantio, falava sobre pesca. Falava com certeza. E se ele viesse hoje de novo, ele ia falar sobre iPhone. Figueira, né? É. Ele ia usar exemplo de moto. Ah, lembra? Da dracma, da ovelha, tanto que, ó, eu vou dar esse exemplo aqui também. Porque tem muitas pessoas que falam assim, Vitória, mas por que você prega em parábolas? Se você for buscar no dicionário agora o que é parábola, você vai entender que parábola são comparações e analogias. Comparações e analogias. Montadas como se fosse uma história. Isso. Comparações e analogias. Isso é uma parábola. Então sim, Jesus pregava em analogias. Entendeu? E tem também uma passagem que os mestres da lei vão chegar em Jesus e vai falar assim, Jesus, por que que você anda com as pessoas de má fama? É. Aí o que Jesus vai fazer? Cobradores de impostos, prostitutas. Exatamente. Por que? Aí Jesus vai usar o que? Analogia. Analogia, parábola. Lembra quando ele fala da ovelha perdida? É. A dracma. Então, Jesus sim, ele usava parábolas. Ele usava parábolas. Então, as analogias que Deus tem dado a essas estratégias. Deus tem dado a essas estratégias e muitas vidas têm sido alcançadas para a glória de Deus. Muitas vidas. Porém, tem pessoas que vão falar, que vão criticar, entendeu? Porque assim, como supor... Ah, iPhone não tem na Bíblia, iPhone. iPhone não tem na Bíblia. Como você fala de iPhone? Claro que não tem. Herége. Herége. Não tá na teologia. Exato. E tem muita gente... Ah, eu acho muito legal. Tem muita gente que fala assim, ah, mas... Isso não tá na teologia. Você deveria pregar a teologia, deveria pregar isso. Irmão, de verdade, se for pra me falar de hermenêutica, homelética... Tanto que eu vou falar um pouquinho de teologia, porque eu não fiz teologia, mas meu pai já fez, tá? Até porque eu nunca vi uma menina de 16, 17 anos fazer bacharel, doutorado, né? Nunca vi. Mas, o meu pai, ele sempre me ajudou. E existem três linguagens de pregar. Figurativa, literária e alegória. O que é a alegoria? É isso. É usar de imagens. Usar de imagens, ilustrações, analogias. Então, não adianta a pessoa olhar e falar assim, não, tá na teologia. Tá. Alegoria. Linguagem de pregar. As três são quais que você falou? Figurativa. Figurativa. Literária e alegórica. Então, eu falo sobre isso porque tem muitas pessoas que olham e falam assim, o que acontece? Eu tenho as minhas ministrações. Tem muita gente que fala, ah, ela não prega. Ela não prega, ela só usa analogia, só usa exemplos e tudo mais. Ela não prega. Como que é a palavra? Ela é. As pessoas usam que eu sou coach. Coach. É coach. Coach gospel. Mas a verdade é que, vamos lá, vamos falar de uma plataforma. Gostei de coach gospel, né? Muito bom, gostei. Boa, boa. É, um exemplo, o Instagram, ele é uma plataforma que pra você publicar um reels, você tem aí um minuto e meio, né, pra você publicar um reels. Então, nesse um minuto e meio, eu não consigo publicar uma mensagem de duas horas. É. E você... Então, se você quiser assistir... E você prega duas horas. Se você quiser assistir, vai lá no meu canal do YouTube que as mensagens vão estar lá completas e você vai ver as analogias de onde que sai. Sai da palavra. Tem pregação de uma hora, uma hora e meia? Tem, com certeza, com certeza. Caramba. Todos os meus vídeos, todas essas mensagens que vocês vêm, as analogias que vocês vêm, que vocês acompanham no Instagram, nas redes sociais, são analogias que vêm através de uma palavra. E essas palavras estão registradas lá no meu canal do YouTube. Tem palavras lá. A relação com o trecho da Bíblia e tudo mais. É porque tem pessoas assim que elas vêm um minuto e meio de vídeo e acham que tem direito de julgar. Entendi. Uma hora e meia, duas horas de mensagens. Entendeu? Então, não, não. Assista o vídeo completo. O do iPhone, por exemplo, é relacionado a qual palavra? Você estava falando sobre o quê? O iPhone eu estava falando, acho que, sobre Abraão e Ló, se não me engano. Abraão e Ló, por quê? Dá o contexto, então, para a gente. Vou dar o contexto para vocês entenderem. E depois você faz um trechinho para a gente dessa que eu acho legal. Vamos lá. Abraão e Ló. A Bíblia fala de Abraão. Abraão me enriqueceu. Deus prometeu, fez promessa sobre a vida de Abraão. E aí, Deus fala para ele assim, sai da tua terra, da tua parentela. Porém, Ló era o quê de Abraão? Ló era sobrinho. Então, ele levou consigo Ló, o parente, sobrinho. Então, quando Ló foi com ele, eles vão agora e eles começam a crescer, enriquecer e tudo mais. E quando eles começam a enriquecer, para resumir aqui, para vocês entenderem, tá bom? O que eu sou para falar aqui. Mas eu quero que vocês vão lá e assistam depois a mensagem completa. Então, aí, os pastores de Ló começaram a ver que os pastores de Abraão estavam ali entrando em contenda. E aquela discórdia entre eles ali, por quê? Porque eles estavam enriquecendo. Ló também estava sendo abençoado, porque, querendo ou não, ele era descendente de Abraão. Ele era ali, da família de Abraão. E toda a terra dele, toda a família dele seria abençoada. Então, se estava andando com Abraão, Deus iria abençoar. Então, agora Ló está sendo abençoado e os pastores ali estão entrando em contendas. E aí, agora, Abraão chega em Ló e fala assim, Ló, é melhor que a gente se separe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Ele deu oportunidade de escolha. Entendeu? E quando ele deu oportunidade de escolha, obviamente que Ló, ele foi olhar e ele viu as campinas do Jordão. Então, quando ele viu as campinas, poxa, é um lugar bonito. Aparentemente, é um lugar lindo, legal, mas quando ele foi para lá, ele viveu uma escravidão muito grande. Ele passou por uma situação muito difícil. Então, o que eu estava querendo dizer ali é, para você não se corromper com o seu ponto de vista. Cuidado com o seu ponto de vista. Por isso que eu falei até no vídeo, o segredo do seu sucesso é o tema da minha mensagem que eu estava ministrando. O segredo do seu sucesso está no seu ponto de vista. Abraão permaneceu em Canaão. E a promessa continuou na vida dele. Tanto que quando Ló se afastou, Deus falou com Abraão. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer ali naquele contexto é, você tem que aprender a valorizar as pequenas coisas. Abraão não precisou sair dali porque ele sabia da origem dele. E porque ele... Exatamente, o que eu estou querendo dizer do iPhone. Quem entendeu sabe que não é sobre o iPhone. É claro que não. Não é sobre o iPhone. Se eu quero chegar lá no iPhone 11, eu vou ter que passar pelo processo do XR. Mas vamos fazer analogia então. Você está com os dois iPhones aí? Eu estou. Esse é o 14, vai. Esse é o 14? É. Ó, se eu quero chegar... Vamos lá. Eu vou falar aqui com você. Tá bom. Tá bom, Belela? Se você pudesse escolher agora, 100% sincero, você tem a oportunidade de escolher um desses dois iPhones. Quais desses você escolheria? Mas aí eu vou escolher o 14, né? Vai escolher o 14. Claro. Por quê? Porque ele é o quê? Porque tem melhor câmera, fazendo propaganda gratuita. Olha, fazendo... Até melhor câmera, tem maior... É mais rápido o sistema, tudo. Sim, sim. Então você escolheria pela qualidade, porque ele é melhor, porque ele é maior, ele é mais novo, mais atual. Exato. Porém, tem um carregador aí? Tem? Pega o carregador. Pra mim, por favor. O carregador do iPhone. Na minha bolsa eu acho que tem um pra você entender a conclusão que eu quero chegar. Tá bom. Certo, você escolheria então o... 14. 14. Você não escolheria o XR. Não, eu... Já tá passado, né? Não, eu fico no 14, viu? Fica no 14. Posso escolher o 14, então. Só que vamos lá. Você já percebeu que são aparelhos diferentes? Certo. São aparelhos diferentes. Mas eu tenho aqui um carregador. Será que esse carregador vai carregar esse aqui? Sim. Vai? Vai. Com certeza. A entrada vai carregar. Certo? Certo. Vai carregar. Por quê? Porque quanto você vai pagar no carregador do iPhone? Ah, não sei. R$150? Será? R$150? É. O produto pode ser diferente. Mas o carregador você vai pagar o mesmo preço. A maçãzinha atrás tem do mesmo jeito. Exato. Entendeu? O que eu tô querendo dizer? É que pra você chegar nesse, você tem que passar por um processo. Não adianta eu querer chegar no iPhone 14 se eu não passar pelo processo do XR. Não adianta eu querer chegar lá em cima se eu não começar subindo degrau por degrau. Tem uma reflexão também que eu falo sobre isso. Que não adianta a gente querer ter sucesso na vida se a gente não subir degrau por degrau. Por quê? No sucesso da vida não tem elevador. Tá vendo, Paquito? Paquito chegou aqui, já queria ter o mesmo as regalias do Lene que já tava há mais tempo aqui. Por quê? Você não é o iPhone 14. Ah, mas eu sou mais novo, mais bonito. Tem o bigode mais bonito que o Lene, entendeu? Mas é isso, né? É de você saber que tem todo um processo. Tem um processo que você vai ter que passar. Tem um processo que você vai ter que passar. Então, por que você escolheu? Porque ele é mais novo, ele é mais atual, tudo mais. Ele é maior. Ele é maior. Mas o iPhone XR não deixa de ser um iPhone. Ele dá conta do recado. Não deixa de ser um iPhone. Então, o que eu tô querendo dizer é... Você escolheu por causa da visão. Ele é maior. Igual a Ló. Ló escolheu as Campinas porque ele olhou e falou assim... Nossa! Nossa! É bom! É top! É o lá que eu quero. É as Campinas! Entendeu? Ele não olhou lá na frente, né? Não, ele não olhou lá na frente. Então, a gente tem que entender. Não adianta a gente olhar pra aparência. Não adianta a gente olhar pra... Parece que é bom. Porque nem tudo que é bom talvez é de Deus pra tua vida. Nem tudo que é bom. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Agora. Tá. Você gosta de... É jujuba que fala aqui também? É jujuba. Gosta de jujuba? Gosto. Beleza. Eu também, mas é um doce. Certo? Doce tem o quê? Açúcar. Açúcar. E eu, se... Não sei se você sabe, mas açúcar, ela agride as cordas vocais. Não, não sabia não. Você sabia disso? Não. Então, meu, antes de eu entrar pra pregar, antes de eu fazer qualquer coisa, eu não como chocolate e é uma coisa que eu gosto, jujuba. Eu não vou comer porque pode agredir minhas cordas vocais. Mas eu não gosto. Gosto. Você gosta da jujuba? Claro. Mas se você sabe que vai te agredir, você vai querer? Não. Você não vai querer. Não naquele momento. É isso que Deus tá dizendo pra você. Não. Talvez pode você olhar e falar assim, eu gosto, eu quero, ó, é top pra mim. Mas será que vai te fazer bem? Será que vai ser bom? Nem tudo que parece ser bom é de Deus pra sua vida. Nem tudo. O maior exemplo é Adão e Eva. Adão e Eva. Lembra da árvore do conhecimento, do bem e do mal? Claro. A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Não é? E a árvore da vida. Sim. E a árvore da vida. Escolha. Escolha. A árvore do conhecimento, do bem e do... Era do bem e do mal. Mas era bom pra ele? Não. Não era. Não podia. Então nem tudo que é do bem é de Deus pra sua vida. É isso que a gente tem que entender. É sobre isso. São escolhas. Você tem que escolher. Mas eu posso pegar o 14 agora de volta. Pode pegar o... Tá, tá bom. Obrigada. Pode pegar. Eu achei que ela colocou toda essa conversa pra pegar o meu caizão, o meu 14. Só pra concluir aqui. Tá. Quando eu falo sobre o XR, eu não tô querendo dizer que você tem que pegar mais inferior. Eu tô querendo dizer que você precisa passar pelo processo pra chegar no maior. Entendi. Entendeu? Você pode alcançar. Você pode. Mas pra você chegar lá, você tem que começar pequeno. Uma árvore, ela não nasce de cima pra baixo. Ela cresce de baixo pra cima. Então se você quer chegar lá, primeiro você tem que começar de baixo. Aí você vai chegar lá em cima. Entendeu? Porque tem muita gente que... Ai, mas se me der uma opção, eu posso escolher um melhor. Com certeza. Você pode escolher um melhor. É óbvio. É uma coisa óbvia. Até eu, Vitória. Eu escolheria o 14. Eu escolheria. Mas pra mim chegar lá, eu tive que passar nem pelo iPhone. Tive que passar pelo Samsung.